Oi, queridos e boys, aqui é o Mestroy, mano, e galera, no vídeo de hoje aqui, velho, basicamente eu quero falar com todos vocês, mano, o que tem gente me reclamando aqui, velho, sim, exatamente, uma galera reclamando, falando que isso aqui é inapropriado, não sei o que, velho, que basicamente ontem todo mundo sabe que teve as roupas grátis do Lil Nas X, e atrás dela, mano, sim, exatamente, tem uma imagem lá, velho, que tá dando no que falar, velho, como assim, Mestroy, tem roupa grátis, o que que tá acontecendo? Calma, cara, fica até o final do vídeo que eu vou tá explicando melhor pra todos vocês. Bom, galera, basicamente é o seguinte, velho, todo mundo sabe que lançou novas roupas grátis ontem do Lil Nas X, que é muito simples você pegar, você vem aqui em loja do Avatar, vem aqui ver todos os itens, digita LNX, velho, desse jeito, clica aqui, preço menor ao maior, velho, exatamente desse jeito, e vai tá aqui, essas duas roupas aqui, a camisa e a pentes, exatamente, velho, industry baby, beleza? Basicamente, o que que eu vou fazer? Vamos tá clicando em obter agora de boa, né, mano, de boa na lagoa, né, roupa grátis, todo mundo gosta, né, Lil Nas X também, teve evento muito top demais no Roblox aí, velho, enfim, e basicamente, galera, se a gente vir aqui no Avatar, vamos tá equipando ela aqui rapidinho, velho, ó, vamos tirar essa roupa aqui do KSI e vamos tá equipando aqui a roupa do Lil Nas X, né? Por enquanto tá tudo tranquilo, tudo de boa, tudo bonitinho, né, Avatar da hora, show de bola, mano, porém, galera, olha só quando a gente vir aqui as costas da camisa, mano, vou tá colocando aqui meu Avatar 3D e olha só o que que tem aqui nas costas, mano, tem esta imagem, velho, e se você sabe de onde que foi retirada essa imagem, você sabe como que ela é, tá? E sim, velho, é uma imagem meio duvidosa, sim, exatamente, velho, eu sinceramente achei um pouco duvidoso esse negócio aqui, beleza? Tá dando no que falar, galera, exatamente, velho, como por exemplo, olha só o que que a Willow acaba me falando aqui, Willow, enfim, velho, ele fala o seguinte, me estrói, cara, eu gosto bastante do Lil Nas X, só que essa camisa na parte de trás, acho que meio estranho, olha a forma do corpo, o Roblox quer nos dar uma mensagem, primeiro noob, agora essa camisa, basicamente ele manda até a print, né, dele ali, virando as costas com a camisa do Lil Nas X, né? Ele gosta bastante, eu também curto bastante o Lil Nas X, velho, porém, né, mano, essa camisa aí tem esse negócio, tá? Eu, sinceramente, tá, galera, na minha visão, eu não achei muita coisa assim, tipo, meu Deus do céu, algo que, nossa senhora, vai mudar tudo, mas, cara, se você for pesquisar o Lil Nas X aí no YouTube, ver os clipes deles, é, é um pouco tenso, velho, é um pouco tenso, sim, se você também for ver, né, a foto do álbum também, é meio peculiar, né, velho, é um negócio meio chato de ficar pesquisando, né? Agora, por que que colocaram esse negócio atrás da camisa, eu também não faço a menor ideia, velho, mas e você, cara, o que que você achou sobre isso daí, mano? Acho que é só negócio, ah, bobozeira, que a galera tá reclamando, acha que realmente, velho, tem alguma coisa a ver ali, uma coisa proibida no Roblox, né, já que não pode fazer isso aí, tenho certeza absoluta, se eu der upload nessa imagem aí, eu vou acabar tomando ban, velho, eu não duvido nada, mano, Roblox é meio louco de vez em quando, mas vamos ver o que que eles vão fazer, se eles vão remover, se eles vão deixar, tá? Eu, sinceramente, tá, galera, acho que eles vão acabar deixando, tá? Então, velho, comente aí embaixo o que que vocês acham que vai acontecer, beleza? Galera, uma nova atualização que teve no Roblox, velho, que eu até esqueci de comentar com vocês, velho, foi o seguinte, mano, ainda bem que lançou essa atualização, senão já era pra eu ter perdido mais de velho, sei lá quantos Robux, mas, basicamente, olha só o que que o Luiz, youtuber, acaba falando aqui, ele fala o seguinte, Mr. Roy, desculpa te marcar, mas isso daqui atualizou, tô no mobile no vídeo, eu vou olhar uma Game Pass no Survival Tonight e olha a animação que aparece, 3, 2, 1, basicamente é essa daí, galera, vocês podem estar vendo aí, tá lá, ele vai estar comprando uma Game Pass ali, ó, vamos ver, ele vai clicar ali pra comprar, vamos ver ali como é que vai estar aparecendo, ó, vai lá, vai, clica, cara, vamos ver, vai, clica, pelo amor de Deus, o cara não clica, aí, clicou, tá lá, mano, comprar Robux e demora pra carregar, o que que é esse negócio aí, Mr. Roy, o que que tá acontecendo no Roblox, me explica melhor, eu não entendi até agora por que que tem essa animaçãozinha, é nova animação, o que que é esse negócio, velho, basicamente, galera, bom, entrei aqui no naturalização, porque era o jogo mais próximo que tava, beleza, mas, basicamente, o que que mudou, velho, essa naturalização não é só pra mobile, Mr. Roy, não, não é, velho, basicamente, vocês podem vir aqui, por exemplo, imagina que eu quero comprar maçãzinha, eu vou vir aqui e vou tá clicando pra comprar maçã, olha só a animação, que legal, velho, por que que tá aparecendo essa animação agora, Mr. Roy, meu Deus do céu, velho, basicamente, vocês podem ver, ó, na hora que eu clico, se eu clicar aqui pra comprar, não vai, velho, eu tenho que esperar pra poder clicar pra comprar, galera, por que que tá acontecendo isso, por que que o Roblox fez isso, Mr. Roy, basicamente, velho, pra evitar scan, exatamente, velho, esse negócio aqui foi perfeito, mano, o Roblox fez uma atualização muito boa, velho, muito boa, curti demais, sinceramente, tá, galera, porque, basicamente, isso daqui, evita aqueles jogos que é de scan, ou sei lá, imagina que você tá num jogo de autoclique e, de repente, aparece um negócio na tela, velho, você pode ter a chance de ver, né, rapidão e, do nada, cancelar, né, arrastar o mouse pro lado, ou então, clicar em cancelar, já se fosse igual antes, você já teria que comprar direto, porque já era direto, você não precisava nem esperar nada, agora, basicamente, você pode esperar e, sim, velho, GG, mano, agora, provavelmente, aqueles jogos de scan vão tá dando uma sumida um pouco do Roblox, né, então, sim, galera, isso daqui é uma segurança maior no Roblox, velho, comente aí embaixo o que vocês acharam, eu, sinceramente, achei demais essa atualização, muito incrível, velho, por mais que demore um delayzinho ali, né, pra gente tá comprando uma Game Pass ou outra, velho, não tem nenhum problema, desde que seja mais seguro, beleza, sinceramente, velho, eu tô achando que o Roblox ainda vai fazer uma confirmação, velho, não tô nem zoando, tá, galera, mas, realmente, eu acho que eles ainda vão acabar fazendo uma confirmação, né, você marcar uma caixinha e clicar pra comprar e só assim ir, velho, pra evitar, né, galera, até da galera ficar perdendo Robux à toa, ficar, sei lá, sendo escamada e alguma coisa do tipo, beleza, e comente aí embaixo se, por um acaso, essa atualização também chegou pra você, velho, pra mim, chegou nas minhas duas contas, acho que isso é mais do Launcher do Roblox, porque agora que eu lembrei que eu tô usando o Launcher do Roblox 2, tá, depois eu volto pro 1, mas, cara, é uma atualização muito boa e recomendo demais vocês estarem usando ela se você tiver, tá, porque, mano, isso aqui é muito mais, muito mais segurança, beleza, mas, enfim, galera, no entanto, eu quero que vocês comentem aí embaixo, velho, o que que vocês acharam de tudo isso, tá, velho, Eu também quero saber, galera, o que que vocês acharam dessas roupas do Lunasex, mano, vocês acham que realmente, mano, tem alguma coisa ali atrás, realmente, velho, deveria ser removido na shirt ou alterado, enfim, não sei, pra um personagem de Roblox, acho que seria até mais engraçado, velho, mas, basicamente, vocês podem ver, né, um corpo humano ali, meio, mano, sei lá, velho, eu não quero nem falar sobre aquilo lá, beleza, mas, velho, basicamente, se imagina, uma criança vai lá e quer ver, meu Deus do céu, roupa grátis do Lunasex, deixa eu ver quem que é esse cara, pesquisa lá no YouTube e vai se deparar com um tantão de coisa aqui, né, mano, Enfim, velho, vou parar de falar aqui, tá, também quero saber, velho, essa atualização de comprar Robux ali, né, com um negócio de Londres, quero muito saber se já chegou pra todos vocês, velho, comente aí embaixo que eu quero muito mais muito saber, e é isso daí, galera, muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Robux ou Prêmio, velho, só, basicamente, clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito, clica em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai tá me ajudando demais, beleza? Beleza! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho